E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de Final Fantasy VIII. Prontos para mais um episódio? Bora lá então! Vamos lá falar com aquele guarda. Ele pediu o nosso teste de força e nós o fizemos. Agora nós temos o código aqui em mãos. Finalmente chegamos. E a musiquinha dessa cidade é simplesmente sensacional. Gosto muito. Vamos por aqui. Muito bom. Estamos de frente com o guarda. E aí amigão? Sim, o que é? Estamos prontos para responder. Nós temos que digitar ao contrário. Então vai ser o 7, o 4 e o 0. 47. Correto, por favor, por aqui. É isso aí amigão, vamos lá. Chegamos à mansão Carrey. Ambas as gardens de Balambi e Galbadia estão unindo forças com o general do exército de Galbadia. Por quê? Isso aqui é interessante. O Squall está começando a juntar os pontinhos aí. Por que será que eles estão fazendo esse tipo de aliança? Não adianta eu pensar nisso. Seeds não precisam perguntar nada. É isso aí. Mas em todo caso, o Squall já está tentando pensar alguma coisa aí que não está bem claro ainda. O meu contrato ainda está em efeito? O que será desta vez? Não me deixe aqui nesta casa, tá? Quer que eu explique a razão? Isso pode levar algum tempo. O Squall, como sempre, não gosta de ouvir as pessoas. Você já deve saber. Apenas nos diga o que fazer e nós faremos. Certo, tudo bem. Obrigado. Vamos dar um savezinho aqui. E vamos entrar. O Kineas é bem folgadinho, né? Vamos ver aqui. Vamos falar com o Zell. Aff, o que é isso, Zell? Vamos falar com a Rinoa. Humph, ele sempre faz isso. Quanta indelicadeza. Fazer os outros esperarem. Eu irei reclamar com ele. Apenas esperem aqui. Parece que ela conhece a pessoa que a gente veio ver. Mas já? Ah, a propósito. Esta é a minha casa. Como assim? Não se preocupem. Por que você fez a gente fazer todo aquele trabalho para entrar aqui, eu, hein? Espero que isso não cause nenhum problema. O que diabos está havendo? Onde está a Rinoa? Ela não recebeu o mesmo tipo de treinamento que vocês receberam. Ela pode se tornar um estorvo. Será melhor se ela se manter fora desta operação. Então você é o pai da Rinoa? Olha só, hein? Esse é o General Carrey. Eu não lembro da última vez que ela me chamou assim. Então o pai é um oficial militar e a filha é um membro de uma facção antigovernamental? Isso é ruim e muito ruim. Sim, de fato é. Um problema sério. Mas isso não é da sua conta. É problema nosso. Esse não é o caso. Lembrando, quando está entre parênteses, nessa caixinha meio transparente, é um pensamento. Além disso, nós temos coisas muito importantes para nos preocuparmos. Diretrizes da Garden e ordens da Rinoa têm o mesmo valor para nós. Assim que a nossa missão aqui for concluída, continuaremos trabalhando para a Rinoa, conforme nosso contrato. Eu não sei qual é a sua situação, mas por favor, não interfira quando a hora chegar. E se eu interferir? Eita! Encarou, hein? Qual o problema dele? Nós todos somos Cid's. Nós agiremos como tal. Ei, ei, amigos! Estamos aqui para derrubar a feiticeira, certo? Então, vamos direto ao ponto. Certo, deixe-me explicar o plano. Bom, já que ela saiu, vamos colocar aqui... A selfie, talvez? Vamos estrear o Irvine? Eu preciso trocar aqui... Colocar tudo no Irvine. Beleza. Eu estou certo que vocês sabem que o governo de Galbadia entrou em acordo com a feiticeira Éder. Haverá uma cerimônia hoje à noite para comemorar esse acordo. E aí, acabou de falar? Tá, vamos dar o savezinho aqui antes de continuar, porque eu não sei se vamos ter alguma batalha muito forte. E é sempre bom estar com o save em dia. Jogo salvo, então vamos continuar ouvindo o plano. Isso é muito bom, isso é muito bom. Será realizada na residência presidencial. Durante a cerimônia, vocês se dividirão em duas equipes e ficarão a postos. A equipe entrará no portão e ficará à espera lá. A equipe de assalto ficará à espera na residência presidencial até que a cerimônia termine. Aqui é onde a equipe de assalto irá esperar, bem aqui onde eu estou. Então nos dividiremos em duas equipes, equipe de assalto e equipe de campo. Aqui é a residência presidencial. Assim que a cerimônia terminar, a parada pela feiticeira começará. Será nessa hora que os portões irão abrir. Fiquem escondidos até lá. A parada poderá ser cancelada se houver alguma comoção. Nós devemos evitar isso a todo custo. Assim que os portões se abrirem, a equipe de assalto irá se mover. Com a parada chamando a atenção das pessoas e dos guardas, será fácil andar sem ser percebido. A equipe de assalto seguirá para a cobertura da residência. No corretor, ao lado do quarto da feiticeira, tem um alçapão, que leva para a torre do relógio. Tem uma torre do relógio abrigando um carrossel. Vocês encontrarão um rifle lá. Fiquem a postos até que o relógio marque exatamente 20 horas. A parada começará no portão. A feiticeira estará em cima do veículo principal. Depois que partir do portão, o veículo irá virar à esquerda. Desse jeito. Por aqui. A parada irá fazer uma volta na cidade pelas ruas externas e retornará para este local. Irá retornar por este lado. Então virará à direita. E virá por aqui. Aqui é onde a equipe de campo entrará em ação. Exatamente às 20 horas, a parada irá passar embaixo do portão. Eu estou gostando muito disso. E aí? O que mais? Nessa hora, a equipe de campo irá operar o painel para baixar o portão. A feiticeira ficará presa dentro da passagem. Às 20 horas, o relógio do carrossel se elevará do telhado, carregando para cima a equipe de assalto. Não haverá nenhum obstáculo entre o atirador e a feiticeira. Atire nela. Bang! Nossa, bem legal, hein? Isso é tudo. Agora vamos aguardar. Vocês estão livres para sair. Podem ir dar uma olhada na cidade se desejarem. Outra coisa. Não se metam em problemas. Quem você pensa que nós somos? Não somos como sua filha. Nós somos Cidis. Retornem para a minha residência quando vocês estiverem prontos. Nós iremos fazer uma reunião final quando vocês voltarem. Depois disso, prosseguiremos com a operação. Eita, que musiquinha da hora, hein? Vamos lá, então. Eu vou diretamente para a casa dele. Vamos ver o que acontece. Eu acho que é por aqui, né? Beleza, chegamos. Mais um savezinho maroto, porque agora deve ser a hora da verdade. Está na hora de formar as equipes. O atirador e o líder desta operação irão formar a equipe de assalto. O papel do líder é vital. O que ele quer dizer? Se o plano falhar por alguma razão, ou se o atirador errar, o líder deverá realizar um ataque direto contra a feiticeira. O plano foi elaborado cuidadosamente porque nós intencionamos que essa seja uma operação secreta. Mas o nosso objetivo final é eliminar a feiticeira. E nós devemos realizá-lo a todo custo. Mesmo que isso signifique entregar as nossas identidades. Então, quem irá liderar esta operação? Eu acho que sou eu, né? Certo, eu deixarei o resto por sua conta. A equipe de assalto está formada. Irvine e eu formaremos a equipe de assalto. A equipe de campo será? Será o restante, né? O que sobrou. O Zé está animado. Bora lá, Zé. Eu não sei o que temos que fazer, mas vamos fazer alguma coisa aqui. Então, quem será o líder da equipe de campo? Eu acho que o Zé está bem preparado, né? Foi mal, Zé. Instrutora Trap. Kistis, você está no comando. Ah, é muito bom isso. Certo, deixe comigo. Certo, vamos começar. Meu Deus. Me perdoem, galera. Eu não sei direito o que nós temos que fazer. Mas eu vou dar o meu melhor. Nossa, eu estou controlando a Kistis. Oi. Finalmente saí de lá. Aquele cara disse alguma coisa? Não, não mesmo. Onde está o Squall? Desculpe-me, Rinoa, mas nós temos de ir. Esperem um segundo. Vejam isto. Isto é um bracelete de Odine. Eu achei no quarto daquele cara. Odine? O que irá fazer com isso? Dizem que ele suprime os poderes da feiticeira. Mas seus efeitos ainda são desconhecidos. Eu não acho que irão usá-lo nesta missão. Se é um invento de Odine, então deve ser bem efetivo. Eles são os melhores quando se tratam de itens mágicos. Certo, certo. O que exatamente você quer fazer com ele? Você planeja fazer com que a feiticeira o use? Quem, quando, como? É isso que nós vamos discutir. Nós não temos tempo para isso. Squall e Irving já estão a postos. Temos uma tarefa a fazer também. Você entende, não é mesmo? Isso não é uma rixa entre pai e filha. Isso não é um jogo. É, coitada dela. Olha a cara. Quem disse que era um jogo? Eu entendo o que está acontecendo. Não é como se eu não tivesse um plano. É, galera. Está ficando muito bom isso daqui. Eu darei a primeira investida quando nós atacarmos. Eu tentarei ganhar tempo. Isso não será necessário. Eu farei o meu trabalho. Agora estamos controlando o Squall. Mais aquele save novamente. Vamos lá, então. Estou gostando muito disso. O que será que vai acontecer? Tipo, é verdade que os CIDs não devem questionar as missões? Tem horas que eu mesmo quero saber. Tipo, agora, por exemplo. Mas... Por que a pergunta? Tipo, se você soubesse que os seus inimigos fossem completamente maus, você ficaria mais instigado a lutar contra eles, certo? Certo, certo e errado não é o que nos separa dos nossos inimigos. São os nossos pontos de vista diferentes. As nossas perspectivas que nos separam. Vamos ver um draw aqui, ó. Tundara? Você que se lasque, Irvine. Nós vamos pegar a Tundara. Olha que legal, hein? Ai, ai, ai. Estou muito ansioso porque vai rolar aqui. Ambos os lados culpam um outro. Não existe o lado bom ou ruim. Apenas dois lados com diferentes pontos de vista. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá, amigão. A equipe de campo esperará dentro do portão até 20 horas. Vocês poderão entrar por aqui. A feiticeira irá passar pelo portão exatamente às 20 horas. Nessa hora, baixem o portão usando o painel de controle localizado lá dentro. E aprendam dentro desta passagem. E nós, amigão, eu estou meio perdido aqui. Vamos falar com ele novamente. Vocês dois esperarão aqui. General, por que a feiticeira decidiu ter uma parada tão extravagante? Ela quer estabelecer seu posto na Garden de Galbadia, já que ela a escolheu para si. Então é por isso que a Garden de Galbadia quer se livrar dela. Está começando. Eu voltarei para a minha residência. Boa sorte. É, galera. É a hora da verdade. Instrutor, o que está havendo? Talvez eu tenha sido muito dura com ela. Muito dura. Eu irei me desculpar. Está falando da Rinoa? Mas, mas, não podemos abandonar o nosso posto. Nós temos tempo, até as 20 horas. Vocês dois esperem aqui. Não podemos, simplesmente... Ei, espera aí. Nossa, galera. Já está começando errado. O que é isso? Cumpram as ordens, pelo amor de Deus. Ai, ai. Então a gente vai ter que voltar lá e pedir desculpa para a Rinoa. Meu Deus do céu. O que é isso, Kistis? Não está legal isso daí, viu? Por que você já não pediu desculpa aquela hora? Agora vai querer chorar lá no colo dela? Tudo bem. Vamos lá, então. Estará o maior caos lá fora. Você estará mais segura aqui. Ela realmente não se dá muito bem com o pai. Ah, não. Ele irá me trancar. Eu... Eu posso fazer... Rinoa, desculpe. Eu... Nossa, o que é isso? Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Sério mesmo. Como que vocês podem fazer um negócio desse? Ai, ai, Kistis. Que mancada. Nós estamos trancados? Foi o Carrey? Nós estamos no meio de uma rixa familiar aqui. Isso é ruim. Eu estou preocupado com Rinoa também. O que você quer dizer? Rinoa provavelmente está indo ver a feiticeira enquanto nós falamos. Ela queria nos ajudar. Legal, hein? Estamos controlando a Rinoa. Jogo salvo. Vamos continuar. Eu não sei exatamente por onde temos que ir. Eu estou um pouco confuso. Será que é por aqui? Por onde temos que ir? Ah, agora abriu uma opção aqui. Não tenho nada a fazer aqui. Talvez eu deva checar? Vamos checar, vai. Hum, muito bom. Então vamos por este caminho. Temos uma escada ali. Temos uma Timbermanix, pelo jeito. É a revistinha para a gente aprender a fazer as armas. Então vamos subir por aqui. Ué, mas não dá para a gente... Que coisa estranha. Bom, eu acho que nós vamos ter que voltar. Eu pensei que dava para passar pelo esgoto ali para ir do outro lado. Em todo caso, vamos voltar. Por aqui não tem nada, então vamos subir. Galera, vai ser o seguinte então. Esse episódio já está um pouquinho extenso. Eu vou deixar para continuar no próximo. Eu estou gostando muito. Eu estou sentindo que vão ter episódios épicos daqui para frente. Então nós nos encontramos lá. Um forte abraço. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.